Gabriel Perlini do Portal IG. Uma pergunta para você e uma para a Raquel. A gente já teve... A gente não. Vocês tiveram a experiência do reality à casa? Foi claustrofóbico, foi insalubre e a gente está com a grande conquista indo para esse caminho. Eu quero saber como que vocês aparataram a equipe de segurança, de saúde e tudo mais, se vocês vão dar um pouco mais de condições de sobrevivência para essas pessoas, porque naquele reality foi bem caótico. E, Raquel, primeiro parabéns por essa migração de carreira. Eu preciso fazer uma pergunta, que foi muito marcante durante o seu pós-fazenda. Você, nas redes sociais, adotou um comportamento ainda de participante de reality show e acabou distribuindo bloco para todo mundo, para jornalista, para colega. Eu quero saber se você está pronta para ouvir críticas construtivas e como que vai ser também a sua postura para lidar com o público diante dos amores e ódios que vão surgir a respeito do seu trabalho. Oi, querido. Obrigada pela pergunta. Eu sempre estive pronta para crítica. Eu estou há 24 anos na televisão aberta para todo tipo de crítica, positiva, negativa. Eu acho que isso parte de qualquer profissional que queira crescer, queira crescer, ele cresce ouvindo o que há de bom no trabalho dele, o que poderia mudar no trabalho dele. O que eu não aceito e jamais aceitarei são imputações criminosas, isso não. Para imputações criminosas, eu tenho bloco, eu tenho processo penal, enfim. Mas, claro, estou aberta a críticas, estou aberta a ouvir todo tipo de opiniões a meu respeito como apresentadora. Ali está em cheque a minha apresentação, a minha condução do programa. Isso eu vou receber com todo respeito, da mesma forma que eu trato todos os meus colegas jornalistas, todos os profissionais da imprensa, todos os profissionais da comunicação, eu trato com respeito e eu espero ser tratada com igual respeito. É assim que as coisas devem caminhar numa civilização, numa sociedade civilizada. Com relação à história das 100 pessoas dentro da casa, a gente aprendeu muito com a casa, aprendeu muito com a primeira temporada da Grande Conquista, e a gente tem, sim, uma estrutura médica, de higiene, principalmente. Não existe nenhum perrengue, nenhuma limitação, por exemplo, de quantidade de produtos de limpeza, produtos de higiene, toalhas, esse tipo de coisa. Isso é a vontade e para todo mundo. O que vai ser limitado é a comida e, mesmo assim, não é uma quantidade de comida que as pessoas vão passar fome, mas elas vão... vai ser limitada, vai ser uma coisa mais restrita para uma casa e um pouco mais tranquila para outra casa, mas sempre com observação de médico, nutricionista, etc. A ideia, só para complementar o que o Carelli está falando com relação a isso, que é uma preocupação que a gente tem também, existe um departamento específico pensando na administração de tudo isso. O Carelli falou, a ideia não é ninguém passar fome. Eles vão passar fome se eles quiserem passar fome. se dentro de uma casa tiverem duas pessoas que consumirem a comida do restante. E, assim, a gente vai impor alguns limites e a gente vai caminhar com algumas regras dentro do confinamento. Mas a ideia não é privar higiene, não é privar limpeza, não é nada disso. E tudo que vai estar disponível para eles vai ser o suficiente para eles conseguirem realizar desde que eles consigam administrar isso. É administração de recurso, na verdade. Tem até um mercadinho cheio de coisa para eles consumirem, não é? É, se eles conseguirem usar o mercadinho. O mercadinho é uma das citações, é uma das coisas que vai acontecer ali também. Eles estiverem dispostos a pagar o preço do mercadinho. Então, assim, é um perrengue, é difícil, é limitada a comida, mas a gente está de olho em tudo, enfim, vai estar tudo sub-supervisionado. Raquel, como jornalista, você vai ajudar a fazer os discursos de eliminação? Claro. Claro, isso, a equipe me deixou bem à vontade para a gente trabalhar em conjunto. E eu vou adorar fazer, trabalhar nos discursos de eliminação. Eu sou boa de discurso, hein? Até porque você não teve, né? Eu só gostava dos meus discursos lá na Fazenda, hein? Você não teve, né? Discurso de eliminação. Eu tive um discurso, sim. Ah, teve um. Porque eu caí na primeira roça. Você foi na roça, é verdade. É, eu estreei a roça lá na Fazenda e ouvi um discurso lindo da Galisteu e que me comoveu muito. E eu acho que isso faz parte dos realities, né? Naquele momento de tanta tensão, você ouvir palavras a seu respeito, a respeito da sua trajetória. Eu acho importante isso e eu vou adorar trabalhar nesses discursos de eliminação. É, quando a gente passa o roteiro do programa com ela, a gente está totalmente aberto, né? A gente faz junto, né? Faz um copydesk junto ali, ela vem com ideias. A gente passa o texto junto, tudo. Tudo.